Fala, Pandas Gamers YouTube! Hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para mais um Roblox aqui no canal! E é o seguinte, pessoal, hoje eu estou aqui para fazer muitas, mas muitas fusões bem bacanas de bebês youtubers, não é mesmo? É isso aí, galera! Mas antes, você já tem que deixar o seu like e também se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito. Agora, bora assistir esse vídeo! Ai, pessoal, cheguei aqui no ponto de encontro que é a escola onde eu e minha amiguinha Vera marcamos para mostrar as fusões que a gente aprendeu. Inclusive, eu já quero chegar assim de surpresa pra ela. Eu acho que ela não está espelhando por isso. Eu já estou tão esfoimado do YouTube Liz Felipe Neto BB! Yeah! Só que eu estou com bastante medo de encontrar alguém aqui por esses corredores. Que bom que hoje não tem aula, porque é aniversário da cidade. Ufa! Dá até um alívio no meu mini coração. Ah, você tinha combinado de se encontrar na sala de inglês. Então, eu não sei se eu devo entrar. Ah, e o que vocês acham? Se querem que eu entre, deixe o like e também se inscreva no canal. Ah, você já fez isso? Beleza, agora eu vou entrar. Espera, muito silêncio, muito silêncio e... Ah! Oi! Ah, não conheço você. Tu é a Julia Maniguel? Meu Deus, é a Julia Maniguel! Me dá um autógrafo. Ah, quem é você? Ah, eu sou o Felipe Neto BB. Eu estou procurando o meu amiguinho. Espera, espera, espera. Ela está procurando o amiguinho dela e eu estou procurando a minha amiguinha. Vamos ver se ela conhece o código secreto. Se ela responder com... É porque ela conhece e a gente pode continuar falando normalmente. Deixa eu ver. Ela talvez, assim, ache que eu sou um louco caso não seja minha amiguinha. Mas beleza, né? Vou tentar. Cui, cui, cui! Cui, cui, cui! Ah, é a gente! Oi, tudo bom? Oi! Olha só no que eu me transformei! É, que bacana! Eu olhei assim e fiquei muito feliz. Eu sou a Julia Maniguel! É, você acertou! É a Julia Maniguel! Eu sou o Bibinete, o Bibinete, bem louco! Nossa, você ficou muito fofo! Você também ficou muito fofinha. Eu estou com vontade de pegar você e guardar num pote, trancar e nunca mais abrir. A gente veio se encontrar aqui na sala de inglês, né? É, você sabe falar inglês? Eu sei falar inglês. Ah, tá aqui ótimo. Eu também sei falar inglês. Falei. Vem cá agora, me segue. Tá, aonde a gente vai? A gente tem que sair daqui porque eu já estou ficando abafado, né? Ai, tá me dando um suador. Aonde que a gente vai? Falei, no banheiro. Eu preciso ir no banheiro antes também, tá? Depois a gente continua fazendo outras transformações. Só que assim, né? A minha baliga tá doendo muito. Banhelinho, banhelinho. Ai. Meu Deus do céu, cadê o vaso sanitário? Eles acham que só porque eu sou bebê eu não posso fazer num vaso? Eles acham que eu vou ficar tolhado lá? Ai, por favor. Eu vou ter que fazer aqui do lado mesmo. Ai, não acredito que ele tá fazendo xixi fora do vaso sanitário. É xixi, cocô. Me respeita, por favor. Que nojo. Eu vou contar pra todo mundo. Ah, então quer dizer que tu é dessas fofoqueiras enxeridas? Não. Só porque essas coisas eu acho muito errada. Ah, tá bom. Porque fica catingando pra tudo que é errado. Então eu vou contar pra sua mãe que você fica fazendo feitiçaria. Ai, ai, meu Deus do céu. Corre, olha ali. A diletora chegou. A diletora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daí, Zabula. Passa pela porta, eu tenho muito goida. Vem. Vamos, a diletora vai vir. Ai, Jesus, Jesusinho. Eu espero que ela não tenha desconfiado de nada. Vem. Ai, será que ela reconheceu a gente? Olha, se ela reconheceu ou não, eu acho que não, né? Porque assim, a gente tá transformado. Mas pela voz, ela ia reconhecer de certeza. De toda a certeza do mundo. Não, não ia reconhecer, não. Porque a gente tá falando bem, bem assim, estranho. Ah, estranho nada. Estranha é você. Que tu é a pessoa mais louca que eu já vi no mundo. Louca é você. Vem cá. Vamos descer do tobogã. E aí, depois, a gente vai lá pro canto e se transforma de novo, tá? Tá bom. Ai, sobe. Ai, assim que é bebê é difícil subir, né? É. Como que faz pra subir? Por favor, me ajuda. Vem cá. Você tem que ficar do lado da escada. Ai, não vai dar. Não vai dar. Cancela. Eu queria muito. Eu vou sozinha. Não, você não pode. Sozinha. Eu vou sozinha. Isso, pula, pula, pula pra mim subir. Vamos lá. Não vai dar. Não vai dar. A gente é nenê. Ai, ai, ai. Ai, tô conseguindo. Tô conseguindo. Não tô mais, não. Caí. Ai, que palhaçada. Não gostei mais. Vamos embora. Ai, por que eu não consigo subir? Ah, lá tem o menor. Deixa eu nadar. Pula aqui, porque eu sei nadar. É porque a gente tá indo no muito gigante. E aí, não dá de subir, entendeu? É que a gente é bem pequenininho, né? É, na verdade, eu sou maior que você, né? Você tá onde? Aqui no Skulega, olha. Fica miolando. Isso aí, miola. Uh! Você maluco! Adolei isso. Como você é uma menininha, você não pode, porque é muito delicadinha. É muito difícil ali, né? Aham. Você devia ser igual as outras meninas lá da sala. Não é tão patricinha. Ai, eu não sou. É, patricinha sim. Agora vem cá, que a gente vai fazer outra fusão. Bem no canto. Do lado desse peixe. O nome dele vai ser, aham, deixa eu ver. Preonito. Esse aqui é um siri. Daí, é uma lagosta. Isso não é siri. É lagosta, bula. Vem cá, é no peixe. Que tá na palete. Ó, me segue. Vem cá, me segue. Tá. Acho que ela tem sérios problemas. Vai fora. Eu já enxerguei. Um. E a transformação ocorre lá no... Já. 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 Uau, 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 uau. Ai, meu Deus. Me transformei no autêntico. E eu? Você viu? Eu sou o Tex. Oi, Tex. Tudo bom? Tudo. Eu sou o bebê. Só porque agora eu sou o Tex. Eu me transformei no Tex. Que coisa engraçada que fiquei. A sua bike mudou muito. A sua também. Ai, não mudou, não. Mudou sim. Não mudou. Olha só que engraçado eu falar. Eu sou o Tex. Ai, para de falar que tu é o Tex. Eu sou o Tex. Eu sou o Tex. Eu sou o Tex. Meu Deus do céu. Tem uma gente louca por aqui. Deixa eu pegar um veículo, por favor. Eu queria comprar um carro. Por favor, eu queria comprar um carro. Um carro, meu amor. Onde você tá? Tentando comprar um carro, mas não tá dando. Vou ter que pegar uma carona aqui. Deu um acidente. A moça não sabe dirigir, não. Sabia. Nossa, ela passou por cima de você. É assim, meio que ela acelerou muito. E aí eu fui para as alturas. Eu acho que na verdade você é que passou na frente do carro. Eu acho que na verdade eu tenho que correr de você. Para. Você tá ficando louco. Adeus. Espero que você não me ache. Ai, caramba. Vocês estão vendo? Ela ficou doidona. Quer dizer, agora é ele, né? Eu entrei lá dentro do carro. Eu entrei dentro do carro. Pensei que você estava lá. Espero que não consiga sair. Isso, meu coração. Estão tentando me pegar. Ah, ali tem uma lojinha de roupas. Eu posso pegar um novo look. E tentar usar esse novo look. Para mim, me mascarar. Será que é possível isso? Não sei. Mas talvez ajude. E aí eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Para ela não ficar me perseguindo. Que tá muito chato. Isso, muito chato mesmo. Meu Deus do céu. Tem gente querendo me atropelar. Infelizmente, eu acho que não tem como. São tudo maluco. Deixa eu tirar. Ai, eu não consigo nem tirar. Ai, eu tô pobre. Eu não posso contar nada aqui. Ai, talvez eu tenha que me esconder ali naquela cabaninha mesmo. E esquece os planos de mudar de visual. Ai, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero de coleção que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, um beijo. Eu sou o Tex. Eu sou o Tex. Eu sou o Tex. Ai, que eu não aguento mais escutar isso. E também se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho das notificações. Que é para você não perder nada. Um beijinho. Um queijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Mua. Tchau.